Atravessamos o Atlântico Subjugados pela escravidão E na nova terra sofremos Todo tipo de perseguição Diminuirão nossa beleza Nossa cultura e religião Mas hoje saímos das ruas Pra mostrar nossa exaltação África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade Descendemos de realeza Que vieram naquele porão Não aceitaram o sofrimento Lutaram por libertação Se uniram, se organizaram Numa grande revolução Mostraram que o povo preto É raiz de uma grande nação África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade Atravessamos o Atlântico Subjugados pela escravidão E na nova terra sofremos Todo tipo de perseguição Diminuirão nossa beleza Nossa cultura e religião Mas hoje saímos das ruas Pra mostrar nossa exaltação África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade Descendemos de realeza Que vieram naquele porão Não aceitaram o sofrimento Lutarão por libertação Se unirão, se organizaram Numa grande revolução Mostraram que o povo preto É raiz de uma grande nação África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade